Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, seria o dia do vlog aqui no canal. Porém, precisei interromper este quadro para uma notícia muito importante. Hoje, dia 4 de julho, dia que este vídeo está sendo gravado, às 5h41 da manhã, uma mensagem do Nassim Rahman dizia Doutora Elizabeth Rauncher transcendeu este plano da existência. E por que essa notícia é tão importante? O falecimento da Doutora Elizabeth Rauncher. Vocês sabem que eu admiro muito o trabalho do físico Nassim Rahman, todas as concepções que ele nos traz da vida e do universo. Mas não é só porque Nassim Rahman com a Doutora Elizabeth Rauncher concluíram as equações de campo unificado de Einstein com a solução Rahman-Rauscher. Mas, mais do que isso, eles fizeram uma descoberta muito incrível. Nassim Rahman estava percebendo que o universo se dividia dentro de padrões e não se dividia simplesmente ao acaso. Talvez nós comecemos a achar padrões na divisão do espaço. Nassim Rahman pensou que talvez não fosse a matéria que definisse o espaço, mas sim o espaço definisse a matéria, e que a matéria fosse resultado da divisão da estrutura do espaço. Então, Nassim se juntou mais uma vez com a Doutora Elizabeth para fazer uma tabela de escala do universo. E eles montaram a tabela unificada de matéria e energia. Nela, eles colocaram os objetos visíveis no espaço. A tabela de escala é muito simples. De um lado, nós temos densidade de energia, e do outro, nós temos o raio, o tamanho. Então, o gráfico representa energia em termos de hertz, em uma direção, e na outra direção, o raio. Então, eles começaram a colocar todos os objetos que nós vemos no universo, começando pelo universo em si. Então, depois, eles adicionaram centros de galáxias e estrelas, e eles se alinharam em uma perfeita linearidade. O próximo passo era ver se o padrão iria continuar do outro lado da física, num mundo pequeno. Então, eles foram das estrelas até os átomos, por através do mundo quântico. E eles colocaram a energia e o tamanho do átomo no gráfico. E ele se alinhou também. E este é um grande salto. Um alinhamento perfeito mostrou para eles que talvez exista realmente uma ordem na divisão da estrutura do espaço, e que a matéria não é criada por acaso. Ela segue uma proporção. Então, eles foram até o nível de Planck, a menor singularidade que existe. Desde o universo, que é imenso, até um pequeno pedaço, bilhões e bilhões e bilhões de vezes menores que o átomo, e tudo isso, todos os pontos no gráfico, se alinharam em uma forma linear perfeita. E veja que interessante. Pela primeira vez na história, os dois uniram coisas grandes e coisas pequenas no universo, que antes a ciência não conseguia uni-las. Isto é a teoria de campo unificado de Einstein. Porque para o Nassim e para a doutora Elizabeth, não fazia sentido que no universo, as coisas grandes e as coisas pequenas fossem separadas, e nada conseguisse uni-las. Uma vez que não existe nada grande no universo. todas as coisas grandes são feitas de coisas pequenas. E quando eles começaram a olhar pela relação entre as divisões, eles encontraram a relação 1.618. A proporção áurea, o π, 1.618. 1.618 é encontrado em qualquer lugar da natureza. Quando você olha para a menor parte do seu dedo, ela é 1.618 menor que a segunda parte, que é 1.618 em proporção menor que a terceira parte, que o dedo é 1.618 menor em proporção à mão, que é 1.618 menor em proporção ao braço. O seu braço em relação ao seu corpo e assim por diante. É a sequência Fibonacci que é encontrado em qualquer lugar da natureza. Em plantas, em flores, nos galhos das árvores, no sistema nervoso central do seu corpo, todas as divisões que produzem todas as artérias e as veias do seu corpo e assim por diante. Tudo à proporção π. E não para por aí. Vai desde uma galáxia, um furacão ou uma molécula de carbono. E quando foi colocado a célula neste gráfico, para ver aonde ela se posicionaria, foi então uma grande surpresa que eles tiveram. Porque ela ficou exatamente no meio do gráfico. A entidade biológica, que cria todo o mundo biológico que nós conhecemos, ou seja, a biologia, a sua estrutura, é a condição de borda que divide o extremamente grande do extremamente pequeno. Você é o evento horizonte. Isso demonstra que nós, a nossa experiência, está exatamente no meio, no centro do universo, entre o infinitamente grande ao infinitamente pequeno, através de nós. Mostra também que a mesma quantidade de vastidão que nós pensamos em universo, que ele é muito grande, muito enorme, infinito, está no meio do caminho apenas para dentro de nós. Para dentro, existe a mesma proporção. Tanto que hoje, tenta-se dividir a matéria ao máximo para ver onde termina a divisão do universo, mas nós podemos ver que estamos longe, que é infinita essa proporção mais uma vez. Então, você já pensou o quanto você é grande? E é claro que nós estamos no centro do universo, porque nós sempre estaremos no meio da nossa experiência do universo. E o máximo que conseguimos enxergar para lá, e o máximo que conseguimos enxergar para cá. Nós sempre estaremos no meio, no centro do universo, que foi outra grande descoberta deles. Afinal de contas, a luz vai para todos os pontos. Todas as luzes do mundo estão indo na sua direção, não só do mundo, do universo inteiro. E, hum, ela pode bater em uma barreira. Porém, a luz e a informação atravessam todas as barreiras, porque a nível atômico, na verdade, não existe barreira alguma. É um céu estrelado de partículas. Porque eles descobriram também que o átomo é 99.9999% espaço vazio. Se nós tivéssemos a perspectiva e enxergássemos como um átomo, nós iríamos ver, nós, como um universo cheio de estrelas, a qual eles não têm dificuldade nenhuma em transpassar. Então, toda a informação do universo está em cada um dos pontos, porque é assim que a luz se comporta. E, por isso, eles chamaram o nosso universo de universo holofractográfico, porque ele se comporta como um holograma. Num holograma, cada ponto contém o todo. E, por isso, Nassim falou no Instagram do Resonance Science Foundation, instituição a qual ele é diretor de pesquisas. Ele diz, Sua contribuição para a evolução humana e para a nossa compreensão da física do universo tem sido grande e continuará a influenciar o nosso pensamento para as gerações futuras. Porque você precisa ser open-minded a todos os tipos de possibilidades, mas sceptical e não só acertar tudo. E, claro, a doutora Elisabeth fez muito, muito mais. E se você quiser mais informações para compreender melhor todo este trabalho, vou deixar um vídeo aqui em cima que ele fala mais profundamente sobre tudo isso. Eu gostaria que este vídeo fosse uma homenagem à doutora Elisabeth Rauncher e ao seu trabalho. Bom, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe um like para a doutora Elisabeth Rauncher. E, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Eu agradeço muito a sua presença. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.